Olá pessoal, Saudações de Luz, aqui é o Aurion. E no vídeo de hoje eu vou explicar a diferença entre espírita e espiritual. Algumas pessoas me perguntam, né? Ah, eu quero que você faça um atendimento espírita pra mim, ou como eu faço uma cirurgia espírita? E eu não posso te ensinar isso porque eu não sou um centro espírita. Eu não trabalho exclusivamente com espiritismo, né? E no contexto de hoje, atualmente, quando a gente fala em espírita, o espiritismo já é considerado uma religião, né? Mesmo que em sua fundação a ideia fosse outra, né? Trazer algo mais científico, uma forma de comprovar os fenômenos espirituais, hoje em dia é considerada uma religião. E que engloba diferentes linhas espirituais, né? Você tem o kardecismo, você tem o Umbanda, você tem o Candomblé, você tem muitas linhas que, às vezes, tem visões e trabalhos diferentes, mas que estão dentro, né? Do espiritismo. E eu não faço parte do espiritismo, não sou envolvido com o espiritismo. Eu sou uma pessoa espiritualizada, né? E o que eu quero dizer com isso? É que espiritualidade é diferente de espiritismo, né? Espiritualidade é algo mais amplo, algo mais abrangente, né? Eu já tive, é claro, já aprendi muitas coisas com espiritismo, muitas pessoas na minha família estão envolvidas com o espiritismo. E eu já estudei muitas coisas, já participei de atividades, assim como eu também já estudei diferentes assuntos de diferentes linhas espirituais, tanto ocidentais quanto orientais. Já fiz diferentes práticas, diferentes cursos ali, diferentes livros sobre a maior parte das linhas espirituais conhecidas. E cada uma delas eu aprendi coisas que foram importantes, me acrescentaram algo de alguma maneira, né? Mas eu nunca me vi envolvido exclusivamente em uma linha espiritual específica, né? Em um tipo de pensamento específico e ficar dedicado apenas àquilo ali. Na verdade, a minha visão sempre foi ampla. De uma maneira, eu sempre quis aprender cada vez mais, evoluir cada vez mais e ter acesso a conhecimentos, informações que pudessem mudar a minha vida, expandir minhas capacidades, meus potenciais, enfim. Mais ou menos assim que eu vivo até hoje, né? Então, quer dizer, se você me pergunta qual é a minha religião, eu simplesmente não tenho uma religião, porque eu não sigo nenhuma religião específica. Eu não estou envolvido em uma cultura ali específica e fechada, né? A minha visão espiritual é muito ampla. Eu acredito que eu posso aprender com todas as linhas espirituais existentes, com diferentes conhecimentos. Se é um conhecimento que visa o bem, que visa a luz, eu estou aberto para aprender. Eu também acredito que eu posso aprender com diferentes pessoas, né? Pode ser com uma pessoa que tenha 80, 100 anos. Pode ser uma pessoa que tenha 5 anos, 8 anos, como é o caso, de pessoas que já palestraram em eventos que eu fiz com 8 anos de idade. Ou seja, eu procuro na minha vida manter a minha mente aberta cada vez mais. E eu sei que, embora eu esteja aqui nesse vídeo, querendo te ensinar algo, eu também, se estivesse contigo presencialmente, eu estaria te ouvindo, porque eu acho que eu posso aprender também, cada vez mais. Eu posso aprender com diferentes pessoas, independente de quem elas sejam, de qual seja a sua visão espiritual. Enfim, ter a mente aberta é isso, né? Então, muitas pessoas se referem também sobre espiritualismo universalista, espiritualidade independente. Isso quer dizer a mesma coisa, né? Essa parte, a espiritualidade, quer dizer que são pessoas que buscam o bem, que buscam a luz, que buscam aprender e se desenvolver cada vez mais, mas de uma forma livre. Elas não estão ali numa religião específica, numa linha espiritual específica, que você tem que aprender apenas o que está ali dentro, que você tem que ler apenas os livros que são ali, autorizados a ler. Enfim, então, eu busquei na minha vida um caminho de liberdade, onde eu posso ser quem eu sou, onde eu posso aprender, não apenas com o que já está pronto, com o conhecimento pronto, mas que eu posso aprender através das minhas próprias experiências, através do meu contato com o mundo espiritual. E isso, por si só basta, né? Eu acredito que muitas das coisas que eu aprendi na minha vida e que hoje eu ensino em cursos, em livros, o que for, em palestras, foram através dessas experiências que eu tive. Eu acredito que você aí também tem experiências muito interessantes. Muitas pessoas poderiam se beneficiar com as coisas que você viveu também, né? E muitas das vezes a gente não valoriza as coisas que nós vivemos, mas elas têm um aprendizado muito rico, né? Então, eu sempre me vi como uma pessoa espiritualizada, né? Que busca o caminho da luz, que busca o caminho do bem, que busca a evolução, mas que ao mesmo tempo é completamente livre, independente, pra seguir o caminho que for, pra fazer as coisas do meu jeito, da forma que eu acredito, né? Sem vínculo algum com qualquer instituição, com qualquer pessoa, com qualquer coisa que seja. E é exatamente isso que eu busco fazer no meu trabalho, né? As pessoas que por ventura participam de um curso comigo, estudem algo comigo, elas não estão vinculadas a mim, elas estão completamente livres. Elas não são obrigadas a seguir regras, elas têm toda a liberdade de decidir seu próprio destino. Eu não obrigo ninguém a seguir algo específico. E eu acho que isso é liberdade de consciência. Ou seja, você evoluir, a evolução, eu acredito que é dessa forma. Você ir aprendendo cada vez mais, experienciando, vendo aquilo que melhor se completa contigo, né? Então, as nossas experiências são fundamentais para o nosso aprendizado. Elas são muito significativas. E você pode aprender com as experiências das outras pessoas que, sem dúvida, vai trazer muita riqueza, mas você tem que viver aquilo na prática. Você tem que ver aquilo acontecer contigo. E é isso que eu incentivo as pessoas, né? Que elas lidem com a espiritualidade participando, participando de uma forma ativa, tendo experiências, sentindo, melhorando, porque é isso que trabalha a nossa luz, é isso que expande as nossas limitações, né? Nós rompemos barreiras cada vez mais, expandimos nossos potenciais, expandimos nossa luz, nossa consciência. E é assim que a gente vai ampliando toda a nossa luz. É isso que eu acredito, né? E é por isso que eu digo que eu não, é... eu não estou envolvido em nenhuma linha espiritual. Eu busco apenas evoluir, busco ser feliz, busco a luz, busco viver em harmonia, em amor e fazer o bem. Eu acho que se você tem esses princípios, se é assim que você vive a sua vida, isso é o suficiente. Só isso você já é capaz de gerar um impacto positivo no mundo. E é exatamente isso que o mundo precisa. Mais luz, mais amor, mais harmonia e menos divisões, menos competições, menos disputas, né? As pessoas espiritualizadas, elas tendem a se ajudar umas às outras, elas tendem a aprender umas com as outras e elas não estão afastadas ali, focadas apenas no conhecimento e ignorando tudo que existe ao redor. Elas estão abertas para aprender cada vez mais. E é isso que eu acredito. Eu acredito que a espiritualidade tem a capacidade de nos unir uns aos outros e não nos afastar uns dos outros. Então, é assim que eu vivo a minha vida e é assim que eu expando a minha luz. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui no meu canal, dá o seu joinha aqui embaixo também e compartilhe esse vídeo aqui com as pessoas que você acha que vão se beneficiar desse conhecimento. Um grande abraço pra você. Tudo de bom na sua vida. Muita luz. E a gente se esbarra aí pelo Cosmos. Tchau, tchau.